Mamãe! Oi! Vem cá! Meu pescoço tá doendo de novo, mamãe! Uai, Laura, mas... E o remédio que eu estudei, não adiantou? Não, não adiantou não, aquele relaxante, não sei... Quer que eu faça massagem? Não, pega... Tá travado, tá vendo? Tipo, quando eu viro pra cá, dói, sabe? Pega assim e vira pra cá, só que vira de uma vez que tá doendo Pra ver se destraja Então pega e faz assim, ó Sabe? Pra ver se destrava Não, faz forte, porque você não vai destravar Mas assim? Pra lá! Pode ser assim? Pra lá, faz forte Laura, o que que é isso? O que que foi, Laura? Uai, Laura, Laura, tem que ir no médico Laura, para! Vai quebrar o pescoço mais ainda Fala, fala! Meu bem! Vem cá! Fala, Fala! Fala, Laura! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Fala, Laura! Fala, Laura! Fala, Laura!